Olá, nós somos a Sara Santos e a Rita Luís, e estivemos à conversa na última sessão com a Isabel Duarte, que amavelmente nos convidou a integrar esta cadeia de podcast, que pretende dar voz às mulheres que trabalham em criatividade em Portugal. Chegando a nossa vez de convidar, decidimos convidar outro coletivo, a Mutim, Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, uma associação fundada em 2022 que quer promover e conseguir a igualdade nos setores do cinema e audiovisual. Aqui representadas pela Mariana Lise e Totalos. Muito obrigada. Olá. Obrigada. A Mariana é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora no SEC, o Centro de Estudos Comparatistas, da mesma universidade. Foi técnica especialista no gabinete do Secretário de Estado para o Cinema, Audiovisual e Mídia. É autora de artigos, monografias e coordenadora de volumes científicos sobre cinema, incluindo educação para o cinema em Portugal e realizadoras portuguesas do cinema no feminino na era contemporânea. A TOTA cresceu em Rio Tinto, estudou História em Coimbra e aos 28 anos decidiu estudar Escrita para Cinema e Televisão em Lisboa e desde então trabalha na indústria do cinema e do audiovisual. É realizadora e argumentista das séries O Meu Sangue e Dolores, que estão disponíveis no RTP Play e fez uma pausa para ter um filho e retomou a escrita para duas séries que estão neste momento a ser produzidas para a RTP. Nós estivemos a descobrir um pouco mais sobre a Mutim e descobrimos que se define como feminista e plural, abracando as mais variadas interpretações do feminismo e suas correntes. Nos vossos estatutos dizem, queremos estudar, debater e alavancar a presença de mulheres, de forma interseccional, no cinema e audiovisual em Portugal. Trabalhamos no sentido de gerar um pensamento crítico acerca de como as mulheres são representadas no cinema e audiovisual, acreditando que as histórias e imagens que produzimos hoje são as bases para a cultura do futuro. A nossa questão talvez seria, porquê uma associação do setor, da imagem e movimento? E, em particular, como é que vocês, Tota e Mariana, chegam aqui? E, como coletivo, como é que se decidem organizar em torno ao género? Acho, pronto, estão aí muitas questões muito complexas. Mas, em primeiro lugar, porque é que achamos que era importante criar uma associação do setor, uma associação de mulheres do setor. Nós identificamos que há um problema comum com todas as mulheres que são trabalhadoras em qualquer área do trabalho, mas problemas específicos das mulheres trabalhadoras do cinema e audiovisual. E, nos últimos anos, tem vindo a ser um assunto cada vez mais falado no meio. E a Mutim surge como uma resposta a essa inquietação que, outrora, esteve nos corredores e ainda está, e nas redes sociais e nas conversas entre pares. Mas, quisemos encontrar um lugar associativo e institucional que pudesse aglomerar as várias questões que envolvem o ser mulher no cinema e audiovisual. Não só porque há uma diferença de género, uma disparidade, que é bastante óbvia, porque é fácil nós termos acesso a uma informação informal, bastando olhar para as listas, por exemplo, as letras pequeninas que estão no fim de qualquer trabalho audiovisual, seja no cinema, seja na televisão. Também é bastante fácil vermos as representações que há no cinema e na televisão das mulheres, e não só das mulheres, porque, embora a Mutim seja uma associação de mulheres, também temos outro tipo de preocupações que ultrapassam a questão de género. E também é evidente, ao vermos as listas dos concursos, por exemplo, também é evidente vermos que há uma disparidade também de quem ganha mais financiamento e quais os projetos que conseguem mais pontuação. Com isto não queremos dizer, claro, que os homens ganham por serem homens. A Mutim surge para tentar perceber quais são os problemas. E os problemas tanto podem passar por soluções institucionais que abarcam esta especificidade, que é este trabalho criativo no cinema e audiovisual, como também podem passar por percebermos que as mulheres estão exaustas em todas as áreas do trabalho e que, sendo estes setores super exigentes, as mulheres acabam por ficar remetidas para outros lugares nas produções e acabam por ter outro tipo de carreiras e por ficar, muitas vezes, atrás, nas letras pequeninas das produções e não nas letras grandes. Esta é uma das perguntas. Outra, como é que vim aqui a parar? Eu acho que agora pode dizer, a Mariana pode contar primeiro a sua história e depois eu, talvez? Sim, claro. Obrigada. A Tota explicou muito bem porque é que esta associação é precisa, não é? Como é que ela se organiza como coletivo, para além do que são as questões administrativas, digamos, do trabalho associativo, que se calhar são menos interessantes para aqui, mas depois podemos falar dela. Mas como é que eu chego aqui? Eu, que, como a Rita bem descreveu, não sou exatamente uma mulher trabalhadora da imagem e movimento, ou sou só mais ou menos, no sentido em que sempre trabalhei na academia, portanto, nas universidades, enquanto investigadora, enquanto professora e, portanto, nunca trabalhei nem em cinema nem em audiovisual fora desse campo sempre mais distante e mais reflexivo. Eu, em 2010, eu tive muitos anos, portanto, trabalhei e vivi durante quase 10 anos em Inglaterra e em 2016 voltei a Portugal e, nessa altura, candidatei-me com uma colega inglesa, uma bolsa da Fundação Carlos Rubenken, precisamente para estudarmos as realizadoras portuguesas, porque tínhamos chegado também muito rapidamente à conclusão que, da mesma forma que é visível, a olho nu, portanto, sem dados especialistas, digamos assim, ou sem dados muito específicos, que há menos mulheres no cinema, que elas têm menos acesso a questões como financiamento e que as representações que existem das mulheres são bastante negativas ou estereotipadas ou o que quer que seja, portanto, são um pouco diversas. Também chegámos à conclusão que o que há escrito sobre cinema português, e, neste caso, Forte, no contexto anglo-saxónico, era quase tudo sobre o trabalho de realizadores homens. E, então, quando, em 2016, surgiu esta bolsa, candidatávamos precisamente para dizer esperem lá, porque falta aqui contar uma outra história do cinema português. E, então, tivemos muita sorte em receber esse financiamento que nos permitiu fazer um projeto de quase dois anos, porque envolveu um livro, que agora irá ser traduzido para português, mas que envolveu também fazer uma mostra só de realizadoras portuguesas, portanto, mostrar filmes só realizados por mulheres, fazer uma mesa redonda também, que discutia a mulher neste setor. E, talvez, tenha sido por isso que, ainda um dia, no meu cantinho académico, recebo um e-mail da Paula Miranda, que é hoje o presidente da Mutin, dizendo, Ah, nós vamos reunir um conjunto de mulheres de cinema e audiovisual e estamos a pensar a fazer uma associação, que é juntar-te. E, portanto, claro que quis e fiquei muito contente, porque estou a exagerar nesta periferia do trabalho académico, mas é claro que o trabalho académico tem todo o interesse que tem um potencial para mudar o mundo e, portanto, foi assim que cheguei à Mutin. Sim, mas não sei se queres falar sobre... Sim, eu fui uma das redatoras do e-mail que a Mariana recebeu e este... a Mutin surgiu com um pequeno grupo de WhatsApp e uma pequena reunião Zoom entre quatro mulheres, uma delas a Paula Miranda, outra delas eu, outra a Fernanda e a outra, eu creio que é a Emi, mas não tenho certeza, eu acho que sim. Mas, pronto, juntamos quatro mulheres e pensamos, bem, nós trabalhamos com mulheres, nós já tivemos estas conversas com outras pessoas, vamos chamá-las para uma reunião, vamos... nós próprias também não nos conhecíamos umas às outras, foi assim que nos conhecemos, através das redes sociais, porque éramos... comentávamos aqui, comentávamos a colar e acabamos por encontrar sintonia entre nós e resolvemos fazer este... aquilo que nós chamamos um open call, uma chamada para as mulheres do setor. Encontramos um ninho para existir nessa chamada, que é o Goat Institute, que nos recebeu e ainda recebeu muito bem e que disponibilizou o seu espaço para fazer um encontro online e presencial. E, para a nossa surpresa, muitas mulheres vieram. Nós, antes de oficializarmos a associação, tivemos dois ou três encontros e tivemos sempre... eu lembro-me que o primeiro encontro teve 70 mulheres, foi assim, foi mesmo muito, muito, muito bem recebido pelas mulheres do setor e mesmo hoje a Mutim tem... não chega a ter um ano de vida e somos mais de 100 associadas, o que poderá ser um sintoma de que há realmente vontade de construir coletivamente. E isto aqui, voltando à vossa questão, que termina... como é que termina? Podem repetir. Pois, como coletivo, como é que decidem organizar-se em torno do género? Exatamente. Percebemos que havia aqui um enorme coletivo de mulheres que queriam falar umas com as outras, queriam partilhar umas com as outras aquilo que têm vindo a sentir, aquilo que têm vindo a viver e estratégias, não só um lugar seguro de partilha, porque quando estamos num meio em que a empatia é um dos pilares de relacionamento, também se torna muito mais fácil partilharmos as nossas histórias, mas também percebermos de que forma é que todas juntas podemos construir um futuro alternativo para nós, para as colegas que virão, para as colegas que não são associadas e que nunca vão ser, mas que poderão também viver daquilo que nós acreditamos que possa ser justo. Recuperando a imagem que a Tota há um bocado e focou das mulheres em letras pequenas, há uma ideia do mundo do audiovisual como tendencialmente masculino, e é também um mundo, como a Mariana estava a evidenciar, marcado pela ideia do autor, e esta ideia muitas vezes oblitera a presença de uma equipa, e que nesta equipa historicamente sempre houve mulheres, ou já nem pensando além daqueles papéis que tiveram determinadas mulheres no início da história do cinema como argumentistas ou como editoras, mas também noutras profissões que são tendencialmente feminizadas ou femininas, como as cabeleireiras, as maquiadoras, as figurinistas, na verdade também bastante esquecidas. E a Mutim, precisamente, propõe-se ser bastante inclusiva em relação a este coletivo, ou seja, a associação pretende incluir todas as mulheres que trabalham neste setor. Que exemplos é que vos inspiraram para pensar uma associação desta maneira? Estou a pensar em exemplos históricos ou de outros setores, porque, de alguma maneira, vocês estão não só a reivindicar a presença feminina, mas também a reivindicar uma arte que é plural, ou um saber, vários saberes, e que são tão importantes na construção do objeto audiovisual, como outros papéis que estamos habituados a premiar, os realizadores, o diretor de fotografia, o argumentista, etc. Bem, eu, ao preparar-me para esta conversa, e pensei muito sobre esta pergunta, com alguma angústia, devo dizer, porque pensei sobre tudo que não tinha uma resposta, ou seja, que não tinha, e andei uns dias a pensar, mas isto será a ignorância minha, não tenho aqui grandes modelos de referência, e depois também, talvez seja, portanto, pode ser que se esteja, se confirme, mas depois pensei também, se calhar é parte, esse é parte do problema, ou seja, tal como nós vimos nesse trabalho académico, e como estou aqui a ver com esta revista, vai estar da minha frente, muitas vezes o problema é que não há figuras femininas de referência, ou seja, ainda há muito trabalho histórico por fazer, e sem dúvida que neste trabalho de investigação, esse projeto que eu referi antes, o livro, todo o trabalho que temos feito, que nos tem levado por dois caminhos muito diferentes, um é, claro, falar de uma presença que é cada vez mais marcante, que ninguém duvida, não é, desse facto, mas o outro é começar a olhar para esta história, porque de facto há figuras na história, por exemplo, do cinema português, que não são assim tão conhecidas, e nós temos visto, e há figuras da história do feminismo em Portugal, que também não são conhecidas, que você basta ver que este ano, ou na edição anterior do Doc Lisboa, mas começam a surgir agora dois filmes, um sobre, ocuparem as palavras, sobre as novas cartas portuguesas, e outro sobre as mulheres do meu país, e outros projetos neste sentido, portanto, começam agora a recuperar-se essas histórias, figuras femininas importantes, que são de há quase 50 anos, vamos marcar esse aniversário de 25 de Abril, portanto, está a fazer 50 anos. Portanto, acho que, não tendo uma resposta direitinha, não é, para essa pergunta, acho que isso tem um motivo, e que esse motivo deve ser falado. Mas também, acho que é importante dizer que, muito do meu trabalho, pelo menos, isto também é uma reflexão quase em género de confissão, eu acho que, se me tivessem dito, há 15 anos, que ia estar num podcast a falar sobre feminismo e sobre mulheres de cinema, eu tinha dito, ai não, isso não me interessa nada, isso é super clichê, outra vez a questão de género, e lembro-me em estudante, não é, de pensar, ai, mas a questão de género, outra vez, já está mais que arrumada essa questão, e depois, tornei-me numa trabalhadora, e tornei-me, e tornei-me numa mãe, e acho que também, o que vai acontecendo, pelo menos essa é a minha experiência, e acho que é importante sublinhar isto, porque pode ser a experiência de muito mais mulheres, neste campo da atividade, é que vão acontecendo muitas coisas que acontecem, e que eu atribuo ao facto de ter sido mulher, algumas positivas, mas muitas negativas, e que fazem pensar que, realmente, se calhar, não é uma questão ultrapassada, e que ainda há muito por fazer, portanto, sem ter figuras inspiradoras, tenho de certeza, na minha cabeça, há momentos pessoais que foram fundamentais para eu me relacionar com o tema. Nós, agora, indo outra vez às origens da Mutim, quando ainda éramos quatro, procuramos perceber como é que poderíamos ter uma associação, e o que é que tínhamos de fazer, e agora, como é que se faz isto, e já sabíamos que há muitas associações na Europa e no mundo, Portugal é um... A Mutim veio com muito atraso responder a este movimento internacional de mulheres do setor do cinema e audiovisual, e entramos em contato com a CIMA, que é a Associação de Mulheres do Cinema e Audiovisual de Espanha, e encontramos-nos com elas virtualmente, e tivemos uma reunião muito profunda sobre estratégia, sobre o que é que podemos fazer, em que é que nos podem ajudar, então acho que elas foram, assim, uma referência muito importante para nós. Nós, enquanto quatro, depois nós apresentamos às companheiras nestas assembleias alargadas que tivemos, contamos que nos encontramos com a CIMA e que a CIMA tinha ajudado, tinha se disponibilizado para ajudar, e ainda hoje o faz. Portanto, a CIMA é uma referência, é uma prima, é uma madrinha que nos ajudou a dar este primeiro passo. Mas também há mulheres da história do cinema português que foram muito importantes como referência quase espiritual para nós, como... Eu lembro-me que o nosso primeiro nome informal, quando ainda éramos só quatro, o nosso grupo de WhatsApp era Bárbaras Virgínias, e a Bárbara Virgínia foi uma referência, uma mulher super invisibilizada no cinema português, que só há pouco tempo é que voltou a ser falada, graças a outra mulher, Luísa Sequeira, que fez um filme sobre ela, e que foi precisamente o primeiro filme do nosso Cine Clube Mutim, que é uma atividade mensal que temos. Mas também, e também outro filme que passou no Cine Clube Mutim, e também outra mulher invisibilizada, 40 anos depois de Bárbara Virgínia, portanto, 40 ou... 30, por aí, sim, 40, um filme é dos anos 40, outro é dos anos 80, é Manuela Serra, com o Movimento das Coisas, e foi também incrível termos a oportunidade de ter Manuela Serra num Cine Clube Mutim, a mostrar o filme dela, e a conversar connosco, e a contar-nos a sua história. Eu arrepio-me ao falar nela e ao pensar que um filme tão bonito teve na gaveta tanto tempo pelo facto dela ser mulher. Então, acho que temos, assim, estas duas referências mais espirituais e uma referência mais prática, que é a da Mutim, mas há muitas pela Europa e pelo mundo, com quem um dia eventualmente gostaríamos de entrar em contacto. Eu acho que é impressionante esses inícios que vocês descrevem e a recepção da convocatória que vocês tiveram num ano já de serem 100 associadas e ainda por cima superativas, não é? na construção e também na vossa recente publicação de um projeto que a Mutim quis pôr toda a energia que foi o relatório A Condição da Mulher nos Setores do Cinema e do Audiovisual em Portugal, que vocês deram a conhecer no passado Dia da Mulher, 8 de Março. E, bom, é um relatório onde se constata a precariedade no laboral do setor e de uma esfera marcada por diferenças salariais por género, a dificuldade de conciliação e essa carga das tarefas de cuidado que recaem sobre a mulher. Portanto, essa ideia que persiste que o género condiciona a carreira. A maioria das pessoas nesse estudo concorda que há um recurso a construção de géneros estereotipadas, 70,2%, construções de etnia ou raça estereotipadas, 63,7%, de que o desempenho de papéis secundários é mais acentuado junto das mulheres, 55,2%, que as mulheres não são protagonistas nas narrativas mais frequentemente, 47,5%, e de que não existe uma paridade de género nas produções, 53,8%. Assim como que não existe uma pluralidade de personagens de várias origens étnicas, raciais, 63,8%. Ou seja, tudo isto que vocês têm estado a falar foi, de facto, dispersado por um estudo profundo que foi feito e este relatório permito-vos enquanto mutim, sem dúvida, orientar a vossa ação a partir daqui. Mais à frente, queremos, sem dúvida, que nos respondam quais é que são os projetos que vocês se vão propor, mas, se calhar, estando dentro do Clube da Criatividade, queríamos perguntar como é que o vosso trabalho criativo, especificamente, não é? Ou criativo, ou de educação, da Tota e da Mariana, como é que ele se pode inscrever nessa necessidade de contrabalançar estas representações estereotipadas por vezes misóginas, xenófobas ou racistas? Como é que vocês têm, não é, abarcado essas preocupações no vosso trabalho? Ai, essa é uma pergunta difícil de... Eu tenho sempre alguma dificuldade em falar do meu trabalho, especialmente quando há se fala dele de uma forma de alguma maneira política ou social ou politizada mas e se calhar o meu trabalho nem sequer é um exemplo se calhar eu própria tenho de repensar no meu trabalho ou nós próprias nós próprias também temos de repensar no nosso trabalho todas, acho eu mas enquanto argumentista eu 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 acredito que só o facto de serem mulheres a escrever e a assinar e a criar personagens e a dar voz a personagens já é um potencial passo para uma diferença não quero com isto dizer que nós não sejamos frutos de uma sociedade e que também não 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 sejamos nós próprias preconceituosas e não quero de todo dizer que só pelo facto de ser mulher se vai fazer uma representação fidedigna de uma mulher até porque infelizmente temos casos que provam o contrário e está tudo bem não acho sequer que tenha de haver esse lugar do julgamento para com companheiras que fizeram representações pouco fidedignas acredito o mesmo em relação às pessoas racializadas por exemplo eu acho que é urgente é muito urgente haver argumentistas negras argumentistas negros a escrever histórias reais que vão para além do que nós estamos sempre a ver do gueto do crime da periferia da miséria da pobreza certamente as próprias pessoas serão as melhores a escrever sobre elas mesmas há um há uma que eu gosto muito da Shimamanda Nozi Adichie que se chama The Problem of a Single Story que é muito interessante para pensarmos sobre o ponto de vista em que basicamente ela conta que ela sempre leu ela é nigeriana e sempre leu literatura inglesa então quando ela começou a escrever ela adorava ler e adorava escrever então quando ela começou a escrever escreveu também escreveu sobre as referências que ela própria lia então ela que nunca tinha visto neve de repente estava a escrever histórias sobre fazer bonecos de neve ela que não comia maçãs de repente estava a escrever histórias sobre comer uma maçã e e essa tétil que é um excelente exemplo para pensarmos como é que mesmo que nós sejamos mulheres e no caso da Shimamanda ela é negra basta as nossas referências e crescermos com referências que são totalmente distantes de quem nós somos o quão somos influenciadas por elas agora enquanto o Mutim aquilo que eu acho que será interessante é a Mutim ser não só um coletivo de pessoas que têm propostas para mudar mas também um coletivo que procura os problemas e é daí que vem a necessidade do estudo e o estudo foi o primeiro passo que quisemos dar e este é só o primeiro relatório vai haver em setembro será lançado a totalidade do estudo e será revelado serão reveladas as conclusões finais mas também queremos ser um grupo de pares queremos falar umas com as outras queremos trabalhar umas com as outras queremos ser um lugar onde se pode perguntar alguém conhece uma técnica de som alguém recomenda uma montadora porque é muito nos meus trabalhos enquanto realizadora por exemplo eu só tive técnicos de som só tive diretores de fotografia e eu gostava de trabalhar com mulheres e acho que a Mutin também é é isso é um network uma rede sim do ponto de vista da educação aqui também mais uma vez é um exemplo pessoal mas que acompanha discussões que obviamente são muito mais gerais e que são internacionais mas que acontecem também em Portugal da mesma forma que se fala de descolonizar o currículo é preciso perceber ou é preciso insistir que nesse processo de descolonização dos currículos sobretudo no ensino superior onde pelo menos do meu ponto de vista se trata de incutir espírito crítico e não de debitar nem conceitos nem histórias para isso já existe a escolaridade obrigatória espírito crítico é começar por dizer descolonizar são muitas coisas e isso inclui por exemplo uma perspectiva de género que é cada vez mais importante abordar e portanto para dar uma resposta muito pragmática naquilo que são as unidades curriculares que eu ensino no caso de história de cinema eu começo por perguntar aos alunos que se conhecem a Alice Gui Blaché ninguém conhece às vezes mostro um documentário que também circulou há dois ou três anos que até passou no Indy que tinha a narração da Jodie Foster sobre a Alice Gui os alunos ficam muito espantados não conheciam não só não conheciam o nome como não conheciam aquela história e depois isso serve-me para dizer duas coisas primeiro nós não conhecemos toda a história do cinema isto é qualquer história que a gente conta é sempre uma portanto é sempre uma perspectiva sobre e depois para dizer que existe um canon que tem sido um canon e que nos compete a nós enquanto alunos imbuídos de espírito crítico enquanto investigadores questionar esse canon não quer dizer abandonar o canon ou deixar de considerar relevante os elementos do canon mas alargar-lo questionar a ver onde é que estão as suas falhas no caso de cinema português que também é uma unidade curricular que eu ensino eu comecei o ano passado a estruturar um programa que só tem filmes realizados por mulheres e digo aos alunos é um bocadinho a mesma lógica mas digo-lhes a história que vocês vão ter de cinema português este semestre é diferente é diferente de outras histórias do cinema português que vocês encontram mas é uma que não diz que os filmes realizados por homens são irrelevantes que não diz que as mulheres ou são realizadoras ou então não são significantes mas que se pergunta o que é que seria o nosso entendimento do cinema português se nós só olhássemos para estes filmes até porque e pegando também no que tu dizias sobre a Manuela Serra essa história só começa em 76 portanto ainda é mais interessante porque sem ser a Bárbara Virgínia é que é caso único e que ainda por cima é um caso que foi recuperado mas que nunca foi e nem nunca poderá ser porque o filme se perdeu portanto o que existe em são certos e sem som síncrono portanto temos apenas algumas imagens começamos então a contar uma história diferente o que é que seria dizer que o cinema português só começou que o cinema em Portugal só começou depois do 25 de Abril uma forma totalmente nova de encarar a realidade e portanto isto serve eu acho que tem dois propósitos um é claro falar é dar visibilidade às mulheres mas também dar visibilidade a outros a outras formas a outros a outros tipos de realizadores sobretudo que estão normalmente fora do canal mas depois também dizendo mas atenção isto é uma forma de portanto isto é para treinar espírito crítico para nos perguntarmos se as histórias oficiais são totalizadoras espero que nunca sejam mas para nos perguntarmos se elas não estarão incompletas e portanto nesse sentido também para formar as pessoas que no futuro vão ter mais atenção às questões de desigualdade Sim eu aqui fazendo uma ponte com o Clube da Criatividade porque há uma parte do Clube da Criatividade que se insere no cinema e audiovisual que é a publicidade é muito fácil e aqui pegando numa palavra que a Mariana falou que é o descolonizar o que é que seria o que é que seria da publicidade se fizesse o exercício de descolonizar o corpo das mulheres o que é que seria da publicidade se de repente uma ou melhor o que seria não é lançando aqui o desafio a quem a quem faz publicidade quando é que há representações do corpo quando é que há pelos de uma mulher numa publicidade por exemplo quando é que há cabelos brancos agora já se vê gordura já se começa a ver gordura assim de uma forma mais natural mais natural ou menstruações que não são azuis ou menstruações que não são azuis exatamente porque tudo isso pensarmos tudo isso também é pensarmos na descolonização daquilo que é a mulher construída através das imagens em movimento e das imagens paradas também totalmente bom passando para uma realidade um pouco mais sombria neste vosso relatório pode ler-se também que são as mulheres que se relacionam na primeira pessoa com experiências negativas ou seja de 346 mulheres que responderam a esta pergunta e pensando neste universo as vossas 100 associadas é um número muito expressivo mas pronto deste grupo de mulheres 41.6% afirmam terem sido vítimas de discriminação de género 37.6% de assédio no local de trabalho e ou no desempenho de funções 7.5% de xenofobia e 1.4% de racismo agora que fizeram este mapeamento que é francamente importante que projetos ou que propostas é que têm em mente como é que a Mutim se propõe a enfrentar estes problemas se calhar vou deixar que a TOTA responda à parte de ações mais concretas mas também posso acrescentar alguma informação sobre o estudo que é importante e parte dela já foi avançada pela TOTA por exemplo que é o facto destes resultados que a Mutim decidiu com a simbologia que isso tem e com a força que isso também teve com a força mediática que teve divulgar no dia 8 de março são resultados preliminares são resultados provisórios não mas são resultados que resultam de uma análise ainda superficial inicial e isto é importante dizer porquê bom para nos defendermos de algumas críticas que vieram dizer ah mas o estudo veio confirmar o que já se sabia ou ah mas afinal só responderam 500 pessoas e vocês não dizem se há amostra significativa ou não bom de facto nós não sabemos quantos profissionais existem no setor mas parece-nos que 500 respostas é um número bastante elevado fazem-se sondagens com muito menos mas claro que faltará um trabalho de análise dessa amostra de respondentes também para perceber quão significativo é que ele é mas que estes números que são muito marcantes muito significativos porque de facto são números muito elevados achou muito muito elevados também vão ser ou esses resultados mais esses resultados finais do estudo essa análise final que sairá mais tarde depois do verão vai ser vai ter como base não só estas respostas a este inquérito mas também por exemplo entrevistas individuais grupos de foco ou seja vai poder alocar a estes números histórias histórias que não são sempre individuais no sentido de serem isoladas mas isso é muito importante acho eu porque também vai ajudar a guiar o tipo de ações que se fará depois portanto isto só para para dizer que isto conta ou começa por contar uma história que nós já suspeitávamos que fosse essa e descreve uma realidade que era aquela que não suspeitávamos vem confirmá-la e isso não nos dá nenhum tipo de prazer não é? pelo contrário é importante ter os números porque os números são muitas vezes o que levam a que essa ação possa ser bem aceita de uma forma na esfera social e política de forma mais alargada mas ela esses números precisam de ser qualificados digamos assim portanto faltará depois uma parte mais de de narrativas à volta dos números para ajudar a suportar essas ações que vão ser desenvolvidas Sim o primeiro passo da Mutim foi este estudo precisamente porque nos faltava dados dados para negociar e para iniciar o diálogo com instituições de forma a termos algo que suporte aquilo que já era evidente para nós então respondendo assim muito diretamente à tua pergunta que é o que é que nós queremos fazer depois deste estudo qual será o passo seguinte nós queremos avançar em várias frentes por um lado exigir políticas públicas no setor queremos dialogar com as instituições públicas que 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 têm de ter responsabilidade na construção de uma igualdade no setor portanto esse será um dos um dos passos seguintes também queremos dialogar com a indústria no sentido de exigir responsabilidade de exigir que que pensem que que hajam que 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 falem com autoras que falem com realizadoras como é que quantas séries da RTP que já foram realizadas por mulheres por exemplo e porque o fenómeno da co-realização quando há uma mulher porque o o facto de haver muito mais mulheres com com mais nome no cinema documental do que na ficção o que é que diferencia os dois tipos de trabalho e porque é que e o que é que está por trás disso será serão os budgets serão serão as formas de trabalho que que não são tão intensivas num curto espaço de tempo e e se conseguem prolongar com com mais possibilidade de conciliação com com a família por exemplo e queremos também da nossa parte porque nós também temos responsabilidade perante o que o que as conclusões que saírem do curso que saírem do 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 estudo e queremos investir em formação queremos muito já estamos temos um grupo de trabalho neste momento que é o grupo de trabalho da formação que já está em em trabalho a desenvolver em comunicação para que para que possamos ter uma oferta de formação não só às associadas como às pessoas da indústria no geral sejam homens sejam mulheres mas também podermos oferecer serviços a produtoras por exemplo como coordenação de intimidade ou construção de personagens femininas enfim há muito que se pode que se pode fazer e a Montinho quer muito investir na formação no futuro será esse o nosso próximo passo queres falar um bocadinho sobre essa construção de intimidade não porque não tenho não foi só um exemplo mas como é que se coloca esse problema nas produções há casos conhecidos disso por exemplo o mais conhecido é o dos últimos anos é o blue is the warmest color não é em que as duas atrizes se queixaram que se sentiram usadas pornograficamente pelo realizador ou seja é possível dentro de cenas de sexo de beijos de intimidade de erotismo as atrizes serem protegidas vou dar um exemplo eu sei muito pouco há pessoas profissionais que sabem muito mais mas estar o mínimo de pessoas possível num set por exemplo para que aquelas aquelas pessoas as pessoas que estão numa situação de nudez ou de simulação sexual tenham alguma privacidade mas há muitas outras eu dei este exemplo porque foi algo falado hoje que troquei umas mensagens hoje com uma das companheiras do grupo da formação que seria um tema interessante para uma das nossas formações então dei esse exemplo mas há muitos outros sim eu perguntei porque pode não ser óbvio como essa é uma questão muito prática não sei esta esta pergunta se calhar vai vai-se fazer repetir espero que não outras coisas que já foram ditas mas eu como designer gráfica da imagem estática olhei para a mutim com com grande admiração porque sinto que eu conheço pessoalmente a Paula Miranda há muitos anos e é verdade que já há muitos anos estando nessa indústria ela já tinha esta carga que tu quase mencionaste mais violenta não é do trabalhador individual face a uma grande indústria e que eu acho que lentamente outros lentamente não até muito rapidamente outros trabalhadores do setor da criatividade têm chegado a esta esta confrontação e os dados que vocês recolham no inquérito são expressivos dessa violência o isolamento a precariedade horários que dificultam a conciliação os burnouts portanto o que eu senti foi queria muito ouvir e se calhar potencialmente quem nos ouve e trabalha no setor da criatividade também possa ser útil ouvir quais é que são e que se podem identificar com estes desafios que vocês identificaram quais é que são as vantagens da organização coletiva face ao estar individual não é ser um trabalhador individual um freelancer individual e para quem comece a ensaiar replicar este modelo no outro setor por onde é que se começa? As vantagens digo eu que também não estou mas estou mais aumentos quer dizer não tenho dúvida nenhuma que as vantagens são abandonar momentaneamente nem que seja essa violência ao perceber que há outras pessoas que estão em situações semelhantes umas melhores outras piores mas que passam por questões por momentos muito parecidos profissionalmente e eu acho que esse espaço de empatia como dizia até o tanto é fundamental e isso é o que uma associação pode fazer pode ser começar por ser isso um espaço onde as pessoas vêm porque chegaram à conclusão que têm que enfrentam dificuldades parecidas com as de outras as de outras pessoas que também trabalham nesse setor depois uma associação é também pode ser e é como o estudo demonstra e como esta vontade agora de tomar medidas a partir do estudo demonstra uma voz ativa na sociedade e no desenho e na construção de políticas públicas que obviamente por ser coletiva tem mais força e uma voz ativa no encontrar soluções para esses problemas e eu acho que isso vai ser fundamental na Mutino é a força que ela que espero que ela venha a ter mas que ela vai procurar ter esse poder de negociação e que já tem sim esse poder de negociação é fundamental o que é que é preciso fazer é preciso é o que parece estar nas redes sociais e começar a falar com pessoas não mas a série obviamente é preciso falar com outras pessoas ter ter essa disposição ter essa coragem de começar por dizer também te acontece isto a ti também já te aconteceu isto também passas por estas fases e depois tem uma série de passos burocráticos que nós não sabíamos muito eu se calhar estou enganada mas acho que nós não sabíamos muito e que fomos copiar a outras associações vamos ver vou perguntar a alguém que está numa associação como é que isto acontece ah nós temos que ter estatutos ah e temos que ter um regulamento e temos livre datas e temos que ter livre datas ah e temos que ter 500 euros isso e temos que ter uma conta bancária e órgãos sociais órgãos sociais e fazendo isso tudo depois vai-se ao notário não é? ao conservatório sim nós podemos ajudar podemos ser a madrinha as madrinhas como acima foi para nós e como outras pessoas algumas de nós têm experiências associativas noutras associações a Mariana é uma delas a Rita Capuz que também está na direção é outra delas a Rita Benes pertence à APAD que é a associação dos argumentistas e das argumentistas pronto, ou seja foi possível através da nossa rede inicial encontrarmos o caminho burocrático que foi muito chato e que envolveu várias idas às finanças várias conversas sintonias e tal pronto mas passando esse passo e fora isso e sendo muito realista eu aqui eu tenho uma para mim a construção coletiva associativa emociona-me acho que é mesmo bonita e no caso da Mutim nós não temos nenhuma funcionária todo o trabalho da Mutim é voluntário somos todas voluntárias em tudo aquilo que fazemos desde a gestão das redes sociais à organização do Cine Club ou ao arranjar financiamento para o estudo do meio fazer construir o estudo do meio com o centro de estudos enfim tudo isso é um trabalho muito invisível e que ocupa muito tempo de muitas pessoas e não querendo ser trágica mas sendo muito realista que é nós somos mulheres as mulheres já estão exaustas nós já estamos todas exaustas e a Mutim é só mais uma tarefa é mais uma missão que temos para além de todas as outras que temos então é um trabalho coletivo muito bonito que também é muito cansativo e que é muito bom graças a isso mesmo tendo em conta a energia que dispensamos na Mutim é muito bom ver os frutos a acontecerem o dia 8 de março foi muito bonito porque parimos um relatório preliminar conseguimos ler coisas que nós fomos responsáveis por acontecerem e isso é muito bonito portanto recomendo recomendo mas tendo sempre em conta esse lugar também do não é à toa que a palavra militante existe para descrever o trabalho associativo a militância porque é realmente uma uma espécie não diria missão mas é uma uma energia que se junta acreditando que se vai ser capaz de mudar algo e isso é muito bonito falando de coisas que podem não ser tão bonitas mas o cinema e o audiovisual é uma indústria criativa que mexe com a voltada dos orçamentos a grandes concursos a festivais galas há todo um status que foi estabelecido e uma das coisas que nos intrigava era que feedback é que vocês têm tido deste deste mundo como é que se lida com uma agenda como a vossa sentem alguma resistência mesmo geracional se isso uma vez que vocês são uma associação assumidamente feminista e tal como a Mariana dizia quando estudava pensava isto não é preciso a questão de género outra vez sempre a mesma coisa qual é como é que vocês estão a ser recebidas dentro da vossa indústria eu sinceramente não tenho grande perceção disso e interessa-me mais como é que estamos a ser recebidas dentro das mulheres da indústria do que da indústria em si eu acredito que a indústria o nosso o nosso papel de relação com a indústria não é pedagógico nós não temos de explicar à indústria que há disparidade porque para nós isso é evidente e o estudo é uma ferramenta em que sem termos de ter uma conversa sobre o assunto lhes podemos mostrar que há disparidade eu acho que a nossa relação se deve pautar por diálogo no sentido o problema já está assumido é o passo seguinte como é que podemos solucioná-lo quanto às galas e todo esse show-off prémios show-off que não é show-off nenhum porque eu quero prémios nós queremos prémios gostaríamos de ter mais força mais energia para conseguir comentar tudo para conseguir falar das categorias que só têm homens nomeados para conseguir olhar para Cannes para São Sebastião para os grandes festivais para os Oscars e poder ter palavras de análise sobre a quantidade de mulheres que não estão ali ou onde é que elas estão ou o que é que elas estão ali a fazer infelizmente não ou seja gostaríamos de ter um lugar do observatório o observatório seria muito interessante não temos ainda energia para isso talvez um dia venhamos a ter mas gostaríamos que houvesse muito mais mulheres a ganhar tudo e até por acaso antes desta fazendo também o ponto com o clube da criatividade que eu acho que muitas das pessoas algumas das pessoas que vão ouvir a nossa conversa também fazem parte do clube da criatividade e foi uma conversa que nós tivemos no whatsapp da mutim quando surgiram os nomes dos prémios no whatsapp da direção da mutim quando surgiram os nomes as pessoas nomeadas para os prémios da criatividade nós ficamos muito espantadas com a quantidade de mulheres que não estavam ali havia mesmo 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 muitos homens e houve uma categoria em específico que nos suscitou muita muito questionamento que foi a das administrativas porque era a única categoria que era composta exclusivamente por mulheres e acho que é interessante pensarmos como é que podemos resolver esse problema como é que para além da composição dos júris não é que já é um dado adquirido de que tem de haver paridade tal como no ICA felizmente não foi preciso a mutim dizer que era preciso haver paridade nos júris do ICA felizmente o ICA chegou a essa conclusão sem ser preciso alguém lhe dizer institucionalmente e acredito que o clube da criatividade também o tenha feito mas que outros critérios de avaliação aos trabalhos é que podem ser incluídos por exemplo de modo a incluir mulheres nas listas porque senão vão ser sempre os mesmos e eu não acredito que não haja mulheres elas estão aí elas elas estão a fazer muitas coisas mas continuam nas letrinhas pequeninas sim eu ia dizer que é verdade que o cinema e o audiovisual tem esse lado do espetáculo aparentemente ostensivo e aparentemente caro é caro fazer cinema nós sabemos mas também em Portugal temos essa particularidade que na verdade é um setor ao mesmo tempo muito dependente de financiamento público e eu acho que é nesse sentido que sim até há paridade igual a paridade de género por exemplo nas listas dos jurados do ICA mas não é impensável que o ICA tenha mais medidas que promovam a igualdade de género no setor então eu concordo com a Tota que é cedo ainda para para conseguirmos avaliar a força que a MOTI tem mas eu estou absolutamente convencida até por outra coisa que já foi acredita antes que é só o facto de ser uma mulher dizias antes só o facto de ser uma mulher argumentista a história já vai ser diferente o tipo de história vai ser diferente então só o facto de a MOTI existir o setor já vai ser diferente porque ela existe e tem uma voz e espero que depois com esses resultados mais alargados e à medida que a MOTI vai ganhando espaço público também que ela possa ser evidente na criação de políticas públicas que acho que ainda falta muita coisa há muita coisa por fazer no setor e não tem só a ver até com concursos de apoio falou-se aqui da importância da formação formação há muito muito por fazer para permitir que as mulheres possam sequer chegar à possibilidade de concorrerem a esses financiamentos políticas públicas e responsabilidades privadas também sim 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 e depois ia dizer só que de facto na minha dessa experiência associativa que é na IEM que é a Associação dos Investigadores da Imagem e Movimento que não é uma Associação dedicada ao género mas que por exemplo agora que tem mais de 10 anos um dos grandes temas que se debateu foi a criação de um guia prático contra assédio por exemplo então eu acho que há uma espécie de ordem natural da maturidade que as associações vão atingindo e acho que aí também a Mutim vai ter um papel fundamental nesse desenho não é de políticas públicas e de práticas privadas mas de guias para proporcionar respostas sim esse é outro objetivo que também está nas nossas mentes para um futuro a médio prazo é fazermos um manual de combate ao assédio no cinema e audiovisual por exemplo vocês deixaram-nos imensas ideias e pistas e tínhamos ainda mais perguntas mas acaba-nos o tempo por isso só nos resta agradecer a vossa a vossa indestimável contribuição e também agradecer ao Clube da Criatividade por nos dar este espaço e vamos ficar aqui super curiosas para saber quem é que vocês convidam para a próxima muito obrigada pelo convite nós também estamos curiosas sobre quem é que lidar estamos pensados e muito obrigada ao Clube da Criatividade por por fazerem este podcast e por terem mudado de nome também obrigada obrigada obrigada